E o carnaval promete ser um dos maiores no litoral. Com mais de uma semana antecedendo a grande festa, a rede hoteleira de Antonina já está quase lotada. Veja só. Com o carnaval chegando, Antonina se torna o centro da folia no litoral, conquistando a preferência de muitos foliões. Essa tradição não só preenche as ruas com a alegria contagiante do samba, mas também gera um impacto econômico significativo para a cidade. Olha, após a gente ver um período bem difícil, mas foi a pandemia, graças a Deus este ano nós estamos com uma demanda super alta aqui no nosso hotel. A ocupação aumentou bastante nesse período de verão e a nossa expectativa é que seja um ano de 2024 com bastante ocupação aqui para nós. Nesse período de carnaval nós estamos já com 70% de ocupação, então nossas vendas aqui de pacotes de hospedagem é com pacote de quatro dias. E neste pacote nós estamos vendendo praticamente todos. Nos dias de folia, a rede hoteleira de Antonina se vê completamente tomada pela demanda fervorosa dos visitantes. Com a busca por acomodações atingindo níveis máximos, os estabelecimentos locais experimentam uma ocupação excepcional, gerando um impulso financeiro considerável. A temporada de verão está boa, tudo bem, a Antonina está recebendo bastante turistas, a cidade é uma delícia, né? E quanto ao carnaval, é considerado o melhor do Paraná. Então o povo desce mesmo. Ainda tem algumas vagas e por conta também que aqui na pousada a gente tem um camarote exclusivo da pousada, dentro da pousada, né? Mas ainda tem algumas vagas, sim. A semana que antecede o carnaval será crucial para pousadas e hotéis lotarem as suas dependências, mas será no momento em que esta avenida estiver totalmente lotada, que os foliões irão também aproveitar o comércio local, o comércio da cidade de Antonina, que também deve lucrar muito nesta temporada de folia. A expectativa é muito grande, né? A gente já mora numa cidade onde o povo adora carnaval. Então eles gastam, compram mesmo e daí vem o turista de fora, né? Porque vê o carnaval, vê a cultura de Antonina, né? Que é voltada muito para o carnaval. E além de a gente vender para o povo daqui, a gente acaba vendendo para o pessoal de fora também, que é o turista, vem conhecer a cidade. Estamos aqui na avenida, né? Bem de frente, então eles passam, acabam vendo a loja e acabam comprando também. Além disso, a cidade se destaca pela promoção de eventos paralelos, como feiras de artesanato e apresentações culturais, proporcionando oportunidades adicionais de negócios para os empreendedores locais. Na verdade é, né? Porque quando chove muito fica complicado, mas a gente dá o jeito sempre. Antonina tem um movimento bacana, né? No verão, no carnaval, e daí a gente segura as outras épocas, né? E também no inverno a pessoa vem para descansar, não é? O carnaval em Antonina não é apenas uma festa de tradição e alegria, mas também um catalisador fundamental para a economia da cidade, impulsionando o faturamento e contribuindo para o desenvolvimento sustentável ao longo do ano. De fato, é um momento muito importante para a economia da cidade capilista, de todo o litoral, né? Mas principalmente na cidade de Antonina, até porque o carnaval de Antonina está entre os melhores do sul do país. Não à toa, a rede hoteleira fica completamente lotada, inclusive pessoas recebem amigos de outras cidades para poder comemorar, curtir a folia momesca. Então é, de fato, um momento muito importante para a economia do litoral, em especial da cidade de Antonina. Obrigado.